O Cineira não tem mais errado o nosso CD Aproveita, a manhã é uma dança O Cineira não tem mais errado o nosso CD Aproveita, a manhã é uma dança O Cineira não tem mais errado o nosso CD Aproveita, a manhã é uma dança O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD O Cineira não tem mais errado o nosso CD Música Eu bebei o juro que eu toço E gozando o que eu te ameaço E eu te amarei o leitão de vida E a paixão da minha festa E eu te amarei o leitão de vida E a paixão da minha festa Música Música Música